Daí os caras resolveram aqui assim, meu, o pessoal da Enterprise, a série clássica, tá um pouco envelhecido já, né? Se a gente desse um reboot nessa história, aí alguém levantou a leve, pô, mas se a gente der um reboot, vai ter que contar todas as histórias de novo, com novos atores, uma nova nova, tudo novo, efeitos novos? Vai dar muito certo. O que a gente podia fazer? Vou contar pra vocês. Eu não posso deixar de falar da linha temporal Kelvin, né? Da linha Kelvin, que na verdade é um remake, um reboot, né? Do Star Trek, eles chamaram novos atores, isso foi em 2009 que o filme estreou. 40 anos depois do encerramento da série clássica, né? Eles resolveram fazer o novo filme, dar um, meio que um reboot na série, com novos atores, uma nova Enterprise, uma nova história, né? Mas aí o que que acontecia, né? Evidentemente, você teria problemas pra seguir a mesma linha. Quer dizer, nós vamos fazer um Star Trek novo, fazendo os mesmos episódios de novo, com efeitos especiais novos e atores novos? Ah, vamos dar um jeito aí. Aí qual foi o jeito que eles deram? Eles criaram uma trama de modo que, lá no futuro, dá um problema no planeta Rômulos, né? Nos Romulanos. E aí o embaixador, ou então o embaixador Spock, vai resolver esse problema. Mas aí dá muito ruim, né? Ele acaba viajando no tempo, um vilão lá do Império Romulano, acaba viajando no tempo. Eu fui interceptado. Ele se chamou Nero. Em minha tentativa de escapar, ambos de nós fomos pôridos no fogo black hole. Ele foi o primeiro a chegar. Isso parece que... E aí eles acabam vindo parar no passado, pouco tempo antes do nascimento do próprio Capitão Kirk. E aí aquilo dá uma quebra na linha intemporal. Então você tem a linha tradicional, a linha que a gente segue, a linha normal dos filmes que nós assistimos. E aí eles abriram uma bifurcação na linha do tempo. E qual que foi a sacada? Eu achei extremamente inteligente. Por quê? Qual foi a sacada? A sacada é que se você cria uma nova linha do tempo, tudo que acontece dali pra frente é novo, né? Se morre gente, se não morre gente, se morre personagens, se muda, se explode a nave ou não, é tudo novo. Então nós temos duas linhas, seguindo o pessoal da série clássica com atores novos. Então, na verdade, a linha Kelvin, que estreou em 2009, é na verdade um reboot do Star Trek, da Jornada nas Estrelas, só que com tudo novo, tudo que acontece agora é absolutamente inédito e é válido, porque é uma nova linha temporal. Essa é a ideia, essa foi a sacada. Mas Star Trek também não acaba com a linha Kelvin. Na verdade, eles criaram outras séries e aí você tem muita coisa de Star Trek, né? É uma franquia muito rica, né? Ali, 78 anos depois do Capitão Kirk, da série clássica, você tem uma nova Enterprise, uma nova tripulação, um novo capitão, novos atores. E aí, esse pessoal também ficou sete anos no ar numa série que fez bastante sucesso com uma tecnologia diferente, né? Umas histórias, uns roteiros mais inteligentes, fez bastante sucesso. Tanto é que, paralelamente à série da nova geração, nós temos a série Deep Space Nine e temos a série da Voyager, que foi um sucesso. Mas eu conto essas histórias em outros vídeos. Não bastasse isso, os caras criaram ainda uma série que é antes do Capitão Kirk, que se passa muito antes, como que a federação foi fundada, como que eles começaram a ir para o espaço, o que aconteceu depois do primeiro contato com alienígenas, que é a série Enterprise. E, dez anos antes do Capitão Kirk, enquanto o Capitão Christopher Pike ainda era o Capitão da Enterprise, criaram uma série chamada Discovery, Star Trek Discovery, né? Também tentaram, né? Dar um gás na franquia e não conseguiram muito bem ali no começo, nos primeiros episódios e tal. Discovery não ficou muito bom, né? Não foi bem. Mas os caras não perderam o furor, né? Eles criaram ali, rebutaram tudo, recriaram a série, fizeram uma coisa nova e acabaram mandando a Discovery 900 anos para o futuro. Em 900 anos para o futuro, o que acontecer é lucro, né? Porque tudo que acontece lá é novo. Eles não precisam ficar respeitando a série clássica, o que aconteceu, o que já está escrito. Simplesmente, é novo. E aí começou a fazer sucesso. E aquela bifurcação que aconteceu na série clássica para criar a linha Kelvin, teve repercussões também na linha normal. Eles contam o que aconteceu com a série Picard. Star Trek Picard, que é o Capitão da Enterprise D. Mas tudo isso são histórias novas, séries novas, que eu vou contar em outros episódios, se a gente tiver oportunidade. Tudo bem? Por enquanto é isso. E se você gostou do canal, se você gostou do vídeo, se você curtiu até aqui, deixa o joinha, tá certo? Bom, acompanhamos a gente aqui, dá uma força para nós, para a gente poder continuar gravando vídeos sobre os assuntos mais diversos do universo. Vida longa e que a força esteja com você. Vida longa e que a força esteja com você.